Olha, diretamente da Central de Vendas Galvão, onde aqui você encontra imóveis prontos para você morar, ou seja, casas e apartamentos, ó, para morar no ato mesmo e com preço bem bacana, atendimento personalizado, inclusive, os leis todos os dias da semana, né? De segunda a segunda, Nuno, todos os dias. Legal, ó, você vai oferecer para a gente, já começamos falando de um apartamento no AU, é isso? Um apartamento no AU com 220 metros, 3 quartos, uma suíte, essa suíte já equipara com hidromassagem, sacada com churrasqueiras. Linda, hein? Duas vagas de garagem, uma ao lado da outra. Certo, olha, conforto para você, Cleitinho Shop Tour, em excelente localização. E o preço para a gente, José, fala? 550 mil reais. Muito bom, dá para financiar, inclusive, uma parte? Dá para financiar, se quiser entrar em nosso site, dá para fazer uma simulação. Muito legal, o que você tem mais para a gente? Fala aí. Um sobrado no campo comprido, em condomínio fechado também, com 3 quartos, sendo uma suíte. Que legal, região da Covilho, viu, gente? Presta atenção, o que mais? Muito bom, apenas 3 anos de construção, Nuno. Isso é legal, hein? Novo, novo. Escada em granito, cozinha e armários planejados já na suíte. Qualidade de vida para você e sua família, quanto sobrado? 395 mil reais. Muito bom, gente, quer saber mais informações? Dá uma ligada por aqui, você pode, de repente, também acessar o site. Fala para a gente o endereço de telefone. galvonvendas.com.br barra prontos 3014-1101. É a Galvão, esperando você agora.